Oi gente, aqui é o Ramon Rodrigues e esse é mais um Drop Sonora, hoje especialmente direto do Morro do Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro. A cantora Vanessa Camargo anunciou nas redes sociais que vai voltar com um trabalho novo, só que diferente do que ela vem fazendo. Ela vai voltar com uma pegada mais romântica e mais sertaneja, o que dividiu a opinião dos fãs. Enquanto alguns querem que ela continue na música pop e eletrônica, outros estão apoiando a mudança dela. O fato é que o novo álbum de Vanessa está previsto para ser lançado há mais de dois anos e parece que agora, em 2016, a coisa vai dar, hein? E um lançamento que se destacou nessa semana foi o de MC Carol. Ela lançou Delação Premiada, que critica o tratamento especial dado a criminosos de classes mais altas no Brasil e critica também a violência que o pobre sofre todos os dias. Na música, ela também cita os casos do pedreiro Amarildo e do dançarino DG. Você pode ouvir Delação Premiada lá no nosso site, corre lá! E o grande Zé Ramalho está comemorando 40 anos de carreira e resolveu comemorar lançando um box de 3 CDs e 1 DVD. Todas as músicas gravadas estão na base de voz e violão e o diferencial do DVD é que, em alguns momentos, a câmera fica focalizada somente no violão para que o espectador aprenda a tocar as músicas. Zé Ramalho, voz e violão, 40 anos de música, está à venda nas lojas. Confira! E MC Sofia resolveu reinventar a história da Rapunzel, lançando o clipe Minha Rapunzel Tem Dread, em parceria com a banda de Rocky Graham, que fortaleceu a faixa com as suas guitarras pesadas. Lembrando que MC Sofia tem apenas 12 anos e seus versos falam sobre a valorização do negro no Brasil. Força, Sofia! E esse foi mais um Drop Sonora. Sigam o Sonora 2.0 nas redes sociais e acesse sonora20.com.br para mais informações sobre o mundo da música e também para você conhecer tanto artistas novos quanto discos antigos que você precisa ouvir nos quadros Garagem Sonora e Vitrola. Me sigam também nas redes sociais, está tudo passando aí embaixo para você não esquecer. E fiquem ligados no nosso canal, pois esta semana vai ao ar uma entrevista exclusiva com a banda Dônica. E fiquem ligados também no nosso Twitter, pois estamos criando enquetes por lá e queremos a sua opinião sobre determinados assuntos que rondam aí o mundo da música. Um beijo e fiquem agora com mais duas notícias sobre o mundo da música para você ficar bem informado e também com mais imagens daqui do Pão de Açúcar, da vista linda, maravilhosa daqui de cima. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri